Oh Divina Misericórdia, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Que alegria chegar até você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Que bom, vamos juntos a fonte da Divina Misericórdia. Bom, ouvindo você que está aí nas capitais, nas grandes cidades do nosso país, para parar um instantinho e rezar, mas eu chego também até você que mora no interior, mora na zona rural, aqueles que estão lá na roça, deixou inchada, agora é a hora da misericórdia. Vamos juntos rezar, assim formamos essa grande família intercessora. Vamos juntos a fonte e buscamos graças uns pelos outros. Porque você está rezando por alguém? Eu estou rezando por muitas pessoas. Vamos juntos interceder. Pessoal, abençoe, São Padre Elisson. Eu te abençoe e te guarde. Amém. Vamos estarmos juntos. Alegria. Eu te abençoe e também te guarde sempre. É hora da misericórdia. Nós podemos até mesmo dizer, é hora da misericórdia. É hora que realmente nós podemos suplicar a misericórdia. Hoje de maneira muito especial por todos os que estão enfermos. E também recordarmos que estamos no tempo da Divina Misericórdia. Então estamos no tempo realmente de providência, de graça de Deus. É o tempo da Divina Misericórdia. E por falar de doentes, já quero começar apresentando aqui várias intenções que chegaram. Quero colocar hoje o transplante que o Gil Cimar José Gomes da Silva fará. Quero colocar também a saúde hoje da Renata que está internada, irmã da Rogéria e da Angelina que está internada, Renata. Quero pedir a Deus graças e bênçãos para a vida dela. Quero colocar também hoje a Bruna Michele que está se preparando para o matrimônio e pediu as nossas orações. Então para todos os noivos que estão aí se preparando para o matrimônio, as nossas orações por vocês. E que bom que estão se preparando para receber este sacramento. Quero colocar também hoje a Dona Ivani Dani, que está completando 75 anos. É sócia fiel da comunidade Canção Nova. Então um grande abraço para a Dona Ivani. E no nome da Dona Ivani nós queremos saudar e cumprimentar todos os sócios que hoje estão fazendo aniversário de vida, de matrimônio. Lembrando de vocês sócios, nós queremos colocar também o nosso projeto da Emi Almas. Hoje, dia 27, nós temos esta última semana para contribuirmos, ajudar realmente o projeto da Emi Almas. Está aqui notado, 79% que você pode fazer nesta semana para nos ajudar no projeto da Emi Almas. Uma forma é comprando a caixinha de misericórdia. Faz tempo que nós não falamos dela, né Dani? Isso mesmo, é mesmo. Mensagem de misericórdia para que você possa dar de presente para alguém realmente naqueles momentos de angústias, naqueles momentos também de felicidade. Tirar uma palavra de misericórdia, eu tenho certeza que Jesus falará muito ao coração dessa pessoa que você irá presentear, até mesmo o seu. Então uma mensagem de misericórdia preparada com todo carinho para você. Também para mandar aqui um outro abraço para o aniversariante, A irmã Tassielli ontem completou 41 anos, ela pediu, padre, reza, então estamos rezando para a senhora, irmã Tassielli. Reza também pela sua irmã que está fazendo tratamento. Coloco hoje a saúde da Demi Capucho. E por fim, o aniversário de Paulo Barbeiro Ferreira, desejando muitas bênçãos e graças de Deus para a vida dele. Eu começo com o seu aniversariante também, padre. Porque tem uma sócia evangelizadora que já postou hoje, dizendo que recebeu da canção nova do nosso clube de evangelização presente, porque os aniversariantes recebem presentes, padre. Eu fiquei hoje edificada de ver os presentes que o clube de evangelização envia, porque quem está fazendo aniversário hoje é minha mãe. Um abraço apertado para minha mãe, dona Fátima. Mãe, amo muito a senhora e agradeço a Deus pela vida da senhora hoje. Meu coração está cheio de alegria por poder celebrar o dom da sua vida. E ela já marcou o aniversário para as três horas da tarde. Os convidados já rezam o Terço da Misericórdia junto com ela. Então nós estamos nessa festa, então. Obrigado, dona Fátima, por nos convidar. Parabéns para a senhora, muitos anos de vida. E obrigado por o Senhor ter gerado realmente essa bênção de Deus que a dane nas nossas vidas aqui na comunidade. Eu tenho certeza na vida de tantas pessoas que podem acompanhar a linda missão que ela realiza, não somente aqui no Terço da Misericórdia, mas por trás também dos bastidores. Eu falava isso hoje na missa. Jesus falava exatamente daquele grãozinho de mostarda, do fermento que é colocado na massa. É assim a vida. Nós éramos aquela sementinha, mas que os nossos pais quiseram acolher e transformamos em bênção. Parabéns, dona Fátima. Amém, amém. Vamos para as graças alcançadas. A Solange Oliveira, de Vitória da Conquista na Bahia, enviando as suas flores em agradecimento a Jesus misericordioso. Angela Mendes e Holanda Pereira de Brito, de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Ana Maria Gonçalves e a Sandra, é a mãe da Sandra. Ela agradece a Deus pela vida dela, dos seus filhos e do seu esposo. E a Adriana Aparecida Marques Cavalcante, de Brasil e no Distrito Federal, também com as graças alcançadas. Temos mais, padre? Temos sim. Enviaram flores aqui, a Silimar Nascimento, em agradecimento por todo o amor e misericórdia do Pai das Misericórdias. Também, coloca aqui, pela graça alcançada da conclusão do ensino médio do filho, Carlos Heitor. Não colocou o nome aqui, mas já louvamos pela vida do Carlos Heitor, que concluiu o ensino médio. A Vicentina Madalena Pinheiros Rodrigues, lá de Belo Horizonte. Um abraço para todos os mineiros. Foram as graças alcançadas do Pai das Misericórdias também. E aqui, a Gedalva. Ela mora em Ponta Grossa, Paraná. Ela manda orquídeas em agradecimento pela transferência de emprego que ela conseguiu. E pela vida e saúde da filha Maria Clara, que hoje está completando seis meses e muitas outras graças que não caberiam em um só testemunho. É isso mesmo. Mais louvor aqui e agradecer a Deus. Então, um grande abraço, Gedalva, e para a sua filha, a Maria Clara, com seis meses hoje. Ô, padre, nós vamos falar o número do diário para o pessoal pegar. Enquanto isso, nós apresentamos mais intenções. Eu vou pegar aqui, que o padre jogou aqui o número. Cadê? Vou pegar aqui direto no diário, que você já vai marcando aí. Hoje é o 1.364. 1.364. Enquanto você vai pegando aí no seu diário, eu quero apresentar também o aniversário do Anneli Barcelos, amigo dos meus tios que estão aqui. Fez aniversário no dia de ontem, todos os dias rezando o Terço da Misericórdia com a gente. Aniversário de Maria da Penha Nogueira, de Serra Talhada. Também 58 anos de casamento de Nizinho e Tereza, de São Sebastião do Alto. Testemunho e aniversário também do Diogo Melo da Costa. Ele é de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um grave acidente e celebra hoje o dom da vida e a graça de ter se recuperado completamente. Envio também um beijinho para quem enviou uma carta para nós. A Júlia, de 5 anos, do seu irmão Gustavo, de Telemanco Borba, no Paraná. Ela reza o Terço todos os dias com a sua avó Terezinha. Que beleza. Aproveito aqui e ainda menciono as flores recebidas pela graça alcançada na vida do Miguel, seu netinho. Quero colocar a minha família e meus amigos na gota da misericórdia. Especialmente a irmã Rosane, que está aniversariando no dia de hoje. Meu netinho Miguel, que nascerá no começo de 2021. E quem envia é a Maria Isabel, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Vamos para a meditação do Diário de Santa Faustina. Vamos sim, 13h64. Quero mandar também um abraço e dizer que estou rezando pela Dona Odete. Ela é aqui de Cachoeira Paulista, se recuperando. E agradecendo por tantas pessoas que estão manifestando o carinho, o abraço. E rezando pelo meu pai, o Sr. Nelson. Com certeza ele está acompanhando hoje. Quero rezar por ele também, pela sua saúde. Santa Faustina escreveu assim. Em profundo recolhimento junto ao vosso misericordioso coração. A minha alma está amadurecendo neste retiro. Nos raios puros do vosso amor, a minha alma perdeu a sua acidez. E tornou-se um fruto doce e maduro. Agora posso ser inteiramente útil à igreja, pela minha santidade pessoal. Que pulsa de vida em toda a igreja. Visto que todos constituímos um só corpo em Jesus. Santa Faustina vai continuar. Mas eu quero destacar, principalmente o que ela mencionou aqui. Nos raios puros do vosso amor, a minha alma perdeu a sua acidez. E tornou-se um fruto doce e maduro. Em Jesus Cristo a nossa vida pode transformar. Em Jesus Cristo, pelos raios da sua misericórdia. Pelos raios puros do vosso amor, nós realmente nos tornamos pessoas, conforme diz aqui Santa Faustina, pessoas mais doces e maduras. Às vezes a nossa vida, se ela não estiver em Deus, se caseira, não fica, desculpe falar, fica ácida. E é difícil comer uma laranja muito ácida, pode até causar ferida na nossa boca. Mas em Jesus Cristo, a nossa vida realmente ganha esse sabor. Em Jesus Cristo nós vamos transformando naquilo que Ele é. Lembra que ontem eu falava que nós precisamos seguir Jesus Cristo, precisamos imitá-lo. E quando nós estamos próximos de Jesus, nós realmente nos tornamos naquilo que Ele é. Jesus é amor. E nós queremos testemunhar com a nossa vida, que nós seguimos realmente Jesus Cristo e tornarmos realmente nos nossos relacionamentos. Para cada pessoa que vier ao nosso encontro, vir no nosso encontro, realmente pessoas que possam ser acolhedoras, amáveis. E sermos assim mais úteis à igreja. A igreja não precisa de revolucionários. A igreja, assim como aconteceu lá na Idade Média, com São Francisco, São Domingos, a igreja precisa realmente de santos. Santos que vivam o amor. Hoje eu escutava o Padre Adriano Zandoná falando de manhã, eu estava no meu carro. E ele falava assim, muitas vezes as nossas palavras marcam muito as pessoas. Mas só que às vezes as nossas palavras desaparecem. Mas uma atitude, dificilmente ela não ficará para sempre no coração de uma pessoa. Que marcas nós deixamos na vida das pessoas? Marcas do amor, da misericórdia ou ao contrário? A pessoa nunca esquecerá uma atitude que nós tivermos com ela. Que as nossas atitudes, nós pedimos hoje a Jesus misericordioso. Que sejam realmente atitudes feitas no amor, na misericórdia. Eu posso falar muitas palavras bonitas. Mas se um dia você vier aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e me encontrar, talvez uma atitude ruim que eu fizer, talvez inconscientemente, marca mais do que as minhas palavras. Então peçamos ao Divino Espírito Santo que tenhamos boas atitudes. Que seja Ele a nos conduzir, porque Ele é o amor. Amém. Que o amor nos conduza. E não deixamos nos levar pelos sentimentos da hora, não é? Se as atitudes marcam tanto que o Espírito Santo nos ilumine, para que em cada atitude nós possamos ser o rosto misericordioso do Pai. Eu apresento ainda a Marcília e a Márcia Cardoso. Elas são aqui de pertinho de nós, de Silveira, São Paulo. A Márcia está sempre rezando com a Canção Nova, juntamente com a sua irmã Marcília. A Márcia é sogra da Viviane, que trabalha na nossa engenharia da Canção Nova. Nós rezamos pela saúde dela. Quero apresentar aqui também a Samara de Maceió, apresentando aqui pela graça alcançada na vida dela também. E agora, com toda a confiança do nosso coração, vamos pegar o terço. Porque afinal de contas, terço na mão, fé e confiança no coração. Com toda a confiança nessa infinita misericórdia do Senhor que nos abraça. Vamos juntos rezar o terço. É momento de intercessão. Vamos interceder hoje por todos os doentes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em expiação dos nossos pecados. E dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Fique de pé, ergue o seu texto e vamos rezar juntos Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro O Senhor quer nos abençoar Assim Ele está aqui nesse quadro belíssimo Com a mão erguida para traçar sobre nós a bênção Jesus, eu peço a sua bênção para todos os doentes Que eu possa abençoar a água Abençoar, Senhor Jesus, os remédios Abençoar os aniversariantes Abençoar, Senhor, todos aqueles que enviaram os pedidos de oração E você pode dizer assim comigo Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eu quero trazer agora rapidamente O nome do Marcelo Luz Neves da Rocha Ele tem 22 anos Ele mora em Governador Valadares, Minas Gerais E ele trouxe o teu testemunho Da graça da cura de um tumor raro no cérebro Ele disse assim A oração da sua mãe Senhor entrega o meu filho em suas mãos Faça a sua vontade Isso na capelinha do hospital Neste intervalo eu estava internado E minha mãe começou a fazer a novena da medalha milagrosa Na qual carrego no meu pescoço E no oitavo dia após o transplante Para a honra e glória do Senhor Teve a célula certa A medula certa E segundo a médica Pegou procedentemente Pois o normal é acontecer a pega Após o décimo dia Que maravilha ele pode constatar Através da oração da mãe dele Que todos os dias Ele disse Todos os dias Ela acompanha junto comigo O texto da misericórdia E tenho certeza Que Deus tem um propósito na minha vida Amém Nós vamos ficando por aqui Na certeza De que assim como o Senhor visitou A tantos Que trouxeram aqui A demonstração Das suas graças alcançadas A essa graça Chega também No seu coração Na sua vida Amanhã com a graça de Deus Nós nos encontramos Novamente Às três horas da tarde Vamos ficando por aqui Não é Padre Elson Isso mesmo Na confiança Sempre em Jesus E aqui essas flores São sinais que Jesus Cristo Está vivo E está no meio de nós Vamos dizer juntos Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Viva 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma